Falando a respeito de coronavírus, de todos os desenrolados, as situações que tem gerado a pandemia aqui no Estado, principalmente falando a respeito de saúde, o primeiro lote com 50 respiradores mecânicos comprados pelo governo do Estado com a empresa carioca Vegamed, chegou no fim da manhã de hoje ao aeroporto de Florianópolis. Lembrando que a Justiça autorizou a apreensão da carga ontem e um delegado da Polícia Civil foi designado como fiel depositário dos produtos. O endereço da DEIC foi informado como local para a entrega dos equipamentos e a gente continua acompanhando, é claro, para saber se esses equipamentos estão de acordo com aquilo que foi pedido pelo Estado. A CPI instaurada na Alesc, que investiga o caso da compra dos respiradores superfaturados pelo governo do Estado, ouviu hoje os primeiros depoimentos. Entre eles estava o chefe da Casa Civil, da Defesa Civil de Santa Catarina, João Batista Cordeiro Júnior, a advogada Mariana Petri, o secretário adjunto da Casa Civil, Matheus Hoffmann, a diretora de gestão de licitações e contratos da Secretaria de Administração, Karen Sabrina, e o advogado Leandro de Barros. O objetivo da CPI é entender como funcionavam os trâmites das secretarias do Estado para dar sequência à investigação da compra dos respiradores. Legenda Adriana Zanotto